Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Nós estamos aqui para falar sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site em que se comenta futebol. Mais especificamente se comenta a história do futebol. E mais especificamente se comenta a história do futebol brasileiro. O objetivo é resgatar aqueles jogadores do passado que não mais estão presentes na mídia e mostrar para as gerações atuais o que eles fizeram pelo futebol. Quais foram os grandes jogadores, como eles jogaram, onde eles jogaram, quais os grandes jogos que fizeram, qual o legado que deixaram. Portanto, história do futebol em estado puro. Lá no site do Museu da Pelada você vai encontrar resenhas, textos, entrevistas, confraternizações, enfim, um vasto material sobre futebol e especificamente sobre a história do futebol. É um projeto muito bem concebido pelo Sérgio Pugliese, que é um grande jornalista, vencedor de dois prêmios ESSO e um grande ser humano também. E uma equipe de colaboradores, dentre os quais eu estou incluso, que faz o site acontecer junto com o Sérgio Pugliese. Vem conhecer o nosso trabalho www.museudapelada.com Ou então você encontra o Museu da Pelada no Facebook, são quase 150 mil adeptos, você encontra o Museu da Pelada no Instagram, você encontra o Museu da Pelada no YouTube e você encontra o Museu da Pelada no canal da TV a cabo Max Prime. Bom, gente, sempre que eu falo aqui do Museu da Pelada eu engato com algum assunto de futebol. E nessa época de pandemia eu resolvi fazer uma série. Primeiro eu fiz uma série dos melhores jogadores do Brasil, ano a ano, de 1971 até os dias atuais. E agora eu estou fazendo uma série com os melhores jogadores do mundo, ano a ano, de 1971 até os dias atuais. E nós chegamos ao ano de 1993. Então a pergunta é, quem foi o melhor jogador do mundo em 1993? A resposta é Roberto Baggio, italiano Roberto Baggio. Grande jogador, naquela época estava em excelente forma. Fez um campeonato italiano pelas Juventus formidável. E, enfim, o Roberto Baggio é um jogador até meio injustiçado, né? Pelo fato dele ter perdido aquele pênalti na final da Copa do Mundo do ano seguinte, de 1994. Aliás, Copa do Mundo em que ele jogou muito também, né? E ele perdeu o pênalti e aí as pessoas não dão tanto crédito ao Roberto Baggio como ele merecia. É um jogador espetacular. Muita movimentação, muita técnica, lançamentos precisos, dribles na hora exata, gols. Assim, grande jogador. O Roberto Baggio, ele tinha como garoto, ídolo de infância, o Zico, na época que o Zico foi jogar na Itália, né? E ele fazia tudo, né? Treinava os fundamentos como se fosse o Zico. A forma de bater na bola do Zico, a forma de dar o passe do Zico, até a forma de correr e de caminhar do Zico. E se você for olhar o futebol do Roberto Baggio, é muito parecido com o do Zico. E o Zico, todo mundo sabe o que é esse. O Zico é sensacional, então o Roberto Baggio também é sensacional, né? Embora um pouco abaixo do Zico no ponto geral, mas um grande, grande jogador. Então, em 1993, melhor jogador do ano no mundo, Roberto Baggio italiano. Bom, gente, é isso. E lembre-se, www.museudapelada.com Passa lá pra visitar a gente. Um abraço.